Bom com vocês? Então, meu nome é Eduardo, sou dono do time de campeões e vamos a um vídeo aqui, galera. Seguinte, novidade pra vocês aqui, tá? Estratégia nova, tá? O nome dessa estratégia é Exclusive, ok? Então, já vou lançar ela pra vocês e eu tô convidando vocês pra ir pro grupo Free, onde a gente vai fazer todos os testes ali, tá bom? Todo o treinamento pra você aprender, de fato, a fazer essa estratégia, tá? E muito mais, tem muito bônus pra vocês, tá? Então, vou dar dois dias de grupo VIP pra vocês ali no grupo Free, que vai estar aqui na descrição do vídeo, ok? Então, você que dá no Faz Parte do Grupo Free, pega esse link, envia pros seus amigos e vamos lá, tá? Que vai ter dois dias de grupo VIP pra vocês, tá? Então, vai ter entrada de futebol virtual, futebol real em alavancagem, tá? E mais algumas coisinhas, tá bom? Então, vamos lá, vamos ao vídeo. Vou ensinar pra vocês como que é essa estratégia, como ela é feita na prática, tá bom? Ela é bem simples, tá? E ela é bem efetiva, ok? Então, vou mostrar pra vocês aqui como é que faz na prática. Olha só, pessoal. Vou selecionar aqui, jogos aleatórios, tá? Lembrando que eu não vou fazer a operação, porque daqui não vai dar tempo de analisar, pode ser que não tenha um padrão agora, tá? Mas, enfim, olha só. Você vai selecionar, galera, essas duas opções aqui, ó. Zero a zero, ou você pode simplesmente, na verdade, fica mais fácil. Aqui e aqui, que é a mesma coisa, tá? Então, olha só. Você vai selecionar essas duas opções, tá? Zero a zero e dois gols, ok? Selecionando essas duas opções, você vai colocar 1% da tua conta, tá? Essa aqui é uma conta teste, tá? Então, tem 2, 392, então 1% seria mais ou menos 24 reais, tá? Então, seria 23,92, tá? 23,90. Tá? Então, 24 reais, ok? Então, você pegaria e colocaria 24 reais no DUT, que é essa calculadora aqui, ó, galera. Tá? Já ensinei pra vocês aqui, tá? Como é que se usa o DUT, tá? Então, você vai colocar aqui o valor da tua stake, que vamos usar 24 reais, tá? Que é arredondando ali. Quais que são as odds? Você vai colocar essas odds aqui, galera. Pra quem não sabe o que é odds, é isso aqui, ó, é a cotação, é o multiplicador, tá? É o valor que você vai colocar aqui, vai ser multiplicado por esse valor que tá aqui, ok? Então, vamos lá. Vamos colocar 3,5 e 11. 3,5 e 11, ok? Ficou 18,21, 5,79. Galera, uma dica que eu dou aqui, que é a galera que fica perdendo tempo com isso, tá? Arredonda, galera, arredonda. 18,21, 5,79. Eu coloco 19 e coloco 6, tá? Vai ficar a diferença? Vai. Pouca, mas vai ficar uma diferença. Aqui, ó, até deu certinho. Ó, 50 centavos de diferença, então não faz diferença nenhuma aqui, tá, galera? Então, pronto. Não vou fazer essa entrada, como eu falei pra vocês, eu não analisei, então não vou fazer. Então, lembrando, galera, o valor que foi colocado aqui foi de 25 reais. Aí, é aqui que vem o pulo do gato, galera, porque você vai colocar 1%, não, 40% de 25 reais, ok? Você vai usar pra essa próxima múltipla que eu vou ensinar pra você agora, tá? Você vai vir aqui, ó, no mais de 2%.